Conselheiros do CNJ decidiram suspender os efeitos de um artigo do Regimento Interno do TRT da 8ª Região que determinava que advogados interessados em fazer sustentação oral em julgamentos deviam se inscrever até 10 horas do dia útil anterior à sessão. Quem tem mais informações ao vivo é o repórter Daniela Garcia. Boa noite, Daniela. Boa noite, William. Boa noite a todos. O pedido foi feito pela OAB do Pará. Para o conselheiro Jorge Hélio, relator da ação, a exigência do TRT vai contra a Constituição Federal que garante a ampla defesa e o contraditório em processos judiciais. Ficou vencido o conselheiro José Lúcio Munhoz. A suspensão vale até que o CNJ julgue o mérito da questão. Em outro caso, o plenário decidiu pela aposentadoria compulsória de dois desembargadores do Rio Grande do Norte. Veja na reportagem. Em um dos casos analisados nesta quinta-feira, os conselheiros do CNJ julgaram procedente o processo administrativo disciplinar que trata do desvio de dinheiro dos cofres públicos do judiciário por parte de dois desembargadores do Rio Grande do Norte. A quantia desviada chegaria a 14 milhões de reais. Diversos cheques foram emitidos durante a gestão dos dois e no esquema eles são acusados de usar os chamados laranjas. A maioria dos conselheiros acompanhou o voto do relator Jorge Hélio e eles determinaram a aposentadoria compulsória dos desembargadores. No começo da sessão de hoje, o conselheiro Guilherme Calmon apresentou um relatório do mutirão carcerário realizado entre 2 de abril e 3 de maio em Natal e Mossoró, no Rio Grande do Norte. De acordo com ele, foram concedidos 560 benefícios a presos condenados e 172 a presos provisórios. Ainda de acordo com o conselheiro, o problema nessas cidades é grave. Foram constatadas diversas irregularidades, como superlotação e falta de condições mínimas de higiene. Se não forem tomadas medidas, ainda que mínimas, eu acredito que estaremos diante de uma situação, como acredito que já é a situação, de uma negação completa de um Estado de direito, um Estado democrático de direito, em que se pretende, que se deve cumprir os direitos fundamentais das pessoas humanas. Ainda durante a sessão, o presidente do CNJ, ministro Joaquim Barbosa, falou sobre a importância da meta 18, que prevê o julgamento até o final deste ano de todos os processos de improbidade administrativa e de crimes contra a administração pública distribuídos até 2011. De acordo com o ministro, dos 121.850 processos-alvo, apenas 36,55% deles, isto é, 44.542, já foram julgados pelos tribunais. O pior desempenho no cumprimento da meta é do Judiciário do Piauí, da Bahia, de São Paulo e do Amazonas, e na Justiça Federal, dos Tribunais Regionais Federais da Terceira e da Primeira Regiões. O ministro Joaquim Barbosa ressaltou que o CNJ não vai ser conivente com a indiferença no julgamento destes processos. Nesse sentido, eu pedirei ofício aos presidentes de todos os tribunais de justiça e regionais federais para que exijam que os seus magistrados informem quais os processos relacionados à meta 18 estão descontumidos em que fase estão quase medidos e não adotar para que esses feitos sejam julgados até o final de 2013.